Olá meus queridos, estou aqui para fazer um convite a todos vocês e desejariam que pudéssemos participar juntos desta preparação, destas reflexões da Santa Chagas, novena da Santa Chagas, que tem o início dia 15 do 2 às 19h30, durante nove sextas-feiras e nós rezaremos pelas intenções das famílias pelas curas da depressão, cura do câncer, pertação das drogas e pelos desempregados. Música 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 Música